Cheguei gente, cheguei no paraíso, onde é as compras de carros usados, aonde que vai estar? Vem fazer o paraíso! Meu Jesus amado! E hoje eu vou comprar o meu carro aqui nos EUA. E aí rapaziada, beleza? Sou a Ana Fiorini. E é isso daqui, mais um vídeo. Amor, tem tanto carro. Rapaz, amor. Meu Deus! É assim que eu queria, Ana, tá um ferro velho, então bora lá, vamos ver como é que é pra gravar. Desculpa animado. E como nós não perde tempo, tô aqui já no site da Blaze pra poder fazer uma graninha aqui no site. Quando você entra logo de cara no site da Blaze, você dá de cara com isso aqui ó. Neymar Jr. da Silva Santos Jr. Sauro, patrocinador oficial. A Blaze patrocina o homem, então você pode ver que a Blaze é ponta firme. E lembrando que é um site pra maiores 18 anos, então se você não tem 18 anos, não jogue. E se você tem mais 18 anos e quer se divertir, quer pôr seu nervo à prova, entra aqui no site da Blaze, tá tudo aqui na descrição. E esses são os jogos da Blaze, tá? Esse aqui é o Crash, onde você coloca o seu dinheiro, o seu dinheiro só cresce, 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 cresce. Você tem que tirar antes de crashar, se caso crashar e você não tirou, você perde. E se você tirar antes de crashar, você ganha. Esse daqui é o Double, que é a nossa roleta, que você tem que prever qual cor vai cair. Se você prever que vai cair na preta ou na vermelha, você multiplica o seu dinheiro em 2. E se você prever que vai cair na branca, você multiplica em 14 vezes o dinheiro que você investiu. Também tem o Dice, que é o jogo do dado. Mas hoje eu quero focar nesse jogo aqui, que é o bom e velho Crash, que é o nosso... É que mais é resultado pra mim, pelo menos pra mim, eu gosto bastante. Você tem que achar o seu perfil de jogo, qual jogo você gosta mais. E na Blaze tem vários. O meu é o Crash, que no caso, mano, tá subindo 2x2.3. Se eu tivesse colocado, no caso, 100 reais aqui, estaria me pagando 300 reais aqui agora. Mas, como essa jogada já tinha começado e não deu pra ir, vamos esperar a próxima. E essa daqui, ó, é a minha banca de 1.500 reais, tá? Eu tenho 1.500 reais pra poder apostar. Então vamo lá, minha cara, eu vou fazer uma pequena cagada aqui. 1.500 reais e começa o jogo. Tô apostando tudo o dinheiro que eu tenho, tudo. Mas vocês vão ver que vai dar bom, se Deus quiser. Vai lá, 1.500, 1.700, 1.800, 1.900, 2.000, 2.100, 2.200, 2.300, 2.400 e foi pra mais, e foi pra mais. Eu vou deixar, eu vou deixar que eu sou louco. Esse aqui é o histórico, você pode ler a jogada que você vai fazer. E já foi pra 3.500, 2.000 reais. Eu vou tirar, eu vou tirar, meu Deus. 3x, 3x e tirei. 4.710. Oh, meu Deus. Essa, oi, crashou em 4. Eu fui no limite, no limite, no limite. Então essa próxima jogada aqui eu não vou, porque provavelmente ela vai crashar meio baixo. Vamo, vamo ver como é que vai ser. Ó, não fui, você viu? Crashou em 1,0 e eu não fui. Tá aqui meu dinheiro, molecada. Se você quer também fazer isso, tá aqui na descrição todas as instruções. pra você, é só entrar no site da Blaze.com, fazer seu cadastro, usar meu cupom de bônus que é RENAN2500. Você vê nesse botão vermelho aqui, você consegue depositar da melhor maneira, no caso é o Pix, mas tem também cartão de crédito, tem transferência bancária, mas o Pix é o mais recomendado, você já consegue, você já consegue usar o seu dinheiro, já consegue começar a jogar dentro da plataforma da Blaze na hora. Muito simples, muito rápido e não esquece de usar meu bônus que é RENAN2500, tá meu cupom de bônus pra você ganhar o seu bônus. Eu vou fazer minha última jogada por hoje, que no caso eu vou colocar mil reais e que comece o jogo. Foi. Aqui tá o histórico, você tem que saber ler o histórico, no caso deu uma alta, duas baixas, uma alta, duas baixas. É na agora que vai dar alta. Vamo, vamo que vamo. Vamo que vamo. Tá, enquanto eu vou falando vai ganhando. 1700, 1800, 1900 e 2000 e tirei. 2.090 e essa é a plataforma da Blaze. Tamo com 5.800 aqui, comecei com 1.500 e é só, crashou em 3.0. Vamo que vamo, sai da Blaze. Blaze.com é o meu cupom de bônus, vem no botão depositar e só bora. Gente, seguinte, tô aqui no ferro velho nos Estados Unidos, pra comprar um carro velho, que o final dele vai ser trágico, mas vai ser muito divertido. Gente, tem um monte de carro aqui e tudo a venda. Era esse que você queria, né? Era esse que eu queria, gente. Era um ferro velho. Olha esse aqui, olha aqui, mano. Esse aqui é um lixão dos carros. Eu tô tentando um lixão dos carros, amor. Massa, né? E o nome desse lugar aqui a gente conheceu com um amigo do Bu. O Bu, pessoa da intermediação. O nome dele é Zic, tá aparecendo aqui, desde que um pouco ele tá vindo aqui. E eu tô nesse ferro velho aqui que chama All Buys. O Zic conseguiu pra gente, aqui em Orlando, comprar um carro. Tomara que os carros estejam andando. O pessoal é muito gente boa aqui. Tá recebendo a gente super bem. Ele tá ali, ó. Meu Deus do céu. Ó como que eles pegam o carro? O que? O que? O que? Aqui a gente tá só com carinho. Tudo com carinho? Olha aí, pega o carro assim, vai pra um lado e vai pro outro. Que rolê aleatório. É aqui que eu vou comprar meu carro. Uia. Ele deu a opção daquele, né? É, eu já tô conversando com ele no WhatsApp. Ele deu a opção daquele, que ele tá vendo se ele vai funcionar. Porque nem todos os carros aqui eles andam. A gente tem... E nem carro veio. É um carro que se fosse pro Brasil, super top. É até top. É uma... Acho que é uma Rangers aqui. É uma Cayenne. Gente, não. Um Jeep. E vamos ver se tá aberto por dentro. Olha aqui. Nossa, mas tá tudo batido daqui. Uia, gente. Nossa, com os airbag e tudo. Tem sangue não, né? Meu Deus. Olha aqui. Tudo acabado. Ah, não. Esse vídeo, ou no próximo, eu não sei. Nós vai ter um carro já em mãos. Um carro pra pelo menos poder dar uma volta. Olha aqui, gente. Um Jeep. E ele era tão bonito. Esse carro aí era bonito. Que carro que era esse? Eu não conheço essa parte. Chrysler? Sei lá. Tudo detonado, ó. Rapaz, nós tá literalmente num lixão de carro aqui dos Estados Unidos. Eu acho que ninguém veio num lixão, né, amor? Uiu, tanto de carro. Igual a Dani falou. Que se fosse no Brasil um carro desse, era pra, tipo, tá funcionando. Não, eu quero aqui. Nossa, aquele lá é muito legal, amor. O que? O sorvete? Uiu, aqui uma cam... Amor, olha esse aqui, o farol novinho, novinho, novinho. Vamos levar esse? E aqui o pessoal compra os carros pra poder destruir ou vender peça. Pode sentar, fica bom. Tem até roupa se você quiser ir. Tem? Nossa. É um rato. Caramba. Quem cê fez isso é um cofacamento. Ai, meu Deus, eu já tava, senhor. Caramba. O que é isso aqui? Mano, isso aqui tá igual... Eu tô me sentindo naquelas... Aquela série de restaurant antes, sabe? Se você tá sentindo, ela falou, tô até com dor de cabeça. Ai, ele disse... Oh, my God. Oh, my God. Nossa, isso aqui parece uma cena de filme, viu? Parece. The Last of Us. Eu queria tanto abrir. Oh, my God. Jesus, it's broken, bro. Oh, oh. It's open. Ok, it's broken. Ah. 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 Susto. Isso aqui caiu daqui? Caiu. Vamos entrar, vai, vai. Gente do céu. Vamos ver se está valioso pra nós levar pra casa e restaurar. Rapaz do céu, não é possível. Ai, amor. Jogou a minha cara e isso aqui voltou. Ai, joguei, desculpe. Gente. Cuidado com o teu dinossauro aí. Olha o tanto de milhas que já foi rodado aqui. Tem que tomar cuidado aqui, viu? Olha o tamanho disso. É uma oficina, vem aqui ver, vem aqui ver. É uma oficina? Aham. Era uma oficina, sei lá. Gente, tem até um hoverboard aqui, ó. Caramba. Isso sim é all buys ferroverde. Olha que cara. Se tivesse um Fusquinha anos 60, eu não jogava. Que legal. Nós está dentro do... Só que não. Onde nós está se metendo? Ai, eu já gostei daqui, viu? Eu também adorei. Vem, senhor. Eu achei que você não ia conseguir abrir, não. Eu achei que estava trancado. Vamos, vamos dar um... Uma olhada, né? Uma olhada e eu vou morçar. Quanto que é? Ai, foi. Esse veículo não está para venda. Não sei. Não sei. Nossa, esse carro aqui. Meu Deus do céu. Ah tá, achei que era um i8. Achava também que era um i8, sei lá. Nossa, cagou. Caramba. Caramba. Não sei que carro que é esse, é um Jaguar. Olha aqui um Jaguar. Olha o Fusquinha. Eu estava procurando. Olha o Fusquinha verde. E tem mesmo. Olha o Nissan, Nissan Altima, não sei se é isso. Nossa, a frente é bonita. Olha o Fusca verde aqui. Olha esse carro aqui. O que? Uau. É um Monte Carlo. Que que é isso? É um carro bem bonito. Cara, um monte de carro, um Chevrolet, um monte de carro. Que sujeira. Será que ele não quer me contratar não? Eu limpo. Caramba. Que que ela veio parar no PRV aí, gente? E daqui eu vou comprar um carro. Eu vou conversar com o Zic, né? Que é um rapaz do Brasil. Muita gente boa que eu estou com contato com ele no WhatsApp. Pelo Bull, que é um amigo nosso, né? Tanto meu, tanto do Renato. Gente, o final aqui dos carros é tudo trágico, viu? Alguns vão pra peças, né? Vem vender peças. Oh, a Mercedes. E alguns vão ser destruídos. No Brasil ia ser muito tempo isso que ia durar, viu? Vamos, vamos, vamos. Hã? Esses carros chegam. Esses carros chegam pra ser destruídos? Não. Isso é brasileiro. É brasileiro? Olha aqui. Meu Jesus amado. Cara, que legal isso aqui, velho. Aqui deve ser muito fácil comprar aqueles carros pra fazer. Bate-bate. Legal, né? Deixa eu apresentar aqui o Zic. Zic, prazer, viu? E aí? Tranquilo. Esse aqui é o Zic, você mora aqui faz tempo ou não? Moro há 5 anos aqui. Conhece o Bull? É o Bull que me deu a dica que você estava aí querendo gravar uns... Passou a letra. As lasanhas. E bota as lasanhas. Funcionando aí, ó. Que carro. Obrigado por me trazer aqui, viu? Como funciona o lugar aqui? Me diga. Deixa eu só ver se esse carro não está esquentando aqui. Porque senão já estoura o motor do bagulho. Deus o livre. Porque essa aqui é uma das nossas opções, viu? Coloca a mão aqui, coloca a mão aqui. O quê? Coloca a mão aqui. O ar condicionado funciona. E esse carro aqui não, tipo, é pra ser destruído? Esse carro tá falhando, ele tá com... Funciona assim, nos Estados Unidos, se você for numa loja, num dealer, você compra... Tipo, você tem um crédito bom, você tem que construir seu crédito. Você chega numa loja, você tira o carro com zero down, você não precisa dar nada. Não precisa dar entrada. Tem muitos, muitos dos casos, se você não tem um crédito bom, você chega lá e fala, ó, quero tirar um carro, a pessoa roda teu crédito, vê que você tem... Você é um bom pagador. Um nome, né? Essa pessoa, vamos supor, já fez a transmissão. O carro desse custa 6 mil dólares. 6 mil dólares, um dojão desde aqui. É, um doj de charger. Isso daqui que ano que ano? Vamos ver, isso daqui é um charger 2006. 2006, o carro bom, pro Brasil ia ser um carro top. É. Então, isso daqui no Brasil vale uma grana, né, velho? Motor 3.5. É. Esse é o V6. E daí, estragou... É, daí vamos supor que a pessoa fez a transmissão, gastou 2 mil pra fazer a transmissão, porque aqui é um monte de obra, é muito caro. Tá. É invertido no Brasil. No Brasil, você pega o Tião lá, o Tião faz... Barato. Pô, 50 mil pra trocar peças. Vai comprar uma bobina, é 300, 400 dólares. Aqui a bobina é 20 dólares e o cara cobra 200 mil pra trocar. Entendi, é invertido. Então, a mão de obra é muito cara aqui. Aí, o que acontece? O cara vai levar pra arrumar e o cara fala, Ih, esse motor aí você vai gastar 1.500 dólares pra arrumar. Foi Red Casket, por exemplo, que é a junta do cabeçote. Ah, junta do cabeçote. Ó, esse daqui vai gastar 1.500 pra trocar. O cara vai gastar 1.500 e já gastou 2 mil pra você. Não compensa. O carro vale 6 e ele fala, ah, vou vender carro velho. Ele vai lá na Toyota, pega um Coral 2023 sem entrada nenhuma. Caramba, como é que funciona as coisas? Entendeu? Vai pagar 500 por mês, entendeu? E andou de carro zero. Pra que ele vai ficar gastando? É porque aqui não tem moto, né? É muito difícil, né? É, você vê, tipo, delivery. Você não vê delivery de moto. Só carro. Só carro. Eu tenho uma moto que eu comprei aqui. Ah, porque gosta, né? É, eu comprei uma GSXR 1000. Aham. E tá lá, eu paguei 1.000 dólares a moto, entendeu? Só batida. O cara bateu, gastei... E recuperou. Comprei a carenagem, gastei 350 na carenagem. É. Obrigado. Obrigado. Fez uma handbook, né? É, então. Então esse daqui, o fim dele é o... Vai o crush. Eles tiram peça, né? Tira catalisador, que vale muito. Motor, transmissão. Aí vende por metal, né? O metal, que vale dinheiro. Aqui o metal, né? Vende o motor, o motor tá rodando ainda, vende o motor. É Dodge. Isso daqui, então, é uma opção pra eu poder comprar, se eu quiser. Isso, se você quiser comprar, isso aqui tá aí, ó. O alternador tá carregando, deixei ligado um pouco. Gente, um carro desse, 3... 3.5. É um Dodge Charger? Charger. Um Dodge Charger. Agora a questão é quanto tá valendo, né? Mas quanto custa um carro desse pra eu querer levar agora? Quero comprar ele pra dar um rolê. Cara, assim... Esse carro, eu não te recomendo muito, né? Porque ele tá meio ruizinho, o motor. Red S vai gastar, é. Aham. Mas assim, um carro desse, você comprar na loja, hoje em dia, igual eu falei, você vai gastar uns 5, 6 mil numa condição boa. Tá, uns 5 mil dólares. É, desse jeito, no marketplace privado, você vai pagar uns 1.500. Tá, um... Ah, entendi. Entendeu? Vai pagar uns 1.500 pro cara arrumar. Tá. Pra você aqui, que nós estamos no ferro velho mesmo... Meu Deus. Cara, um quinhentão você leva. Quinhentão? Quinhentão você leva. Você dá um... O que você acha, amor? Dá pra dar um zerinho, dá pra... Manda um zerinho ali, ó. Já faz um... Bora. Mas tem que andar, amor. Se andar e gostar, é seu. Será? A gente dá um rolê. Vamos. Não tem outras opções pra dar uma olhada aqui, não? Tem, vamos. Então, fechou. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Ó, gente. Dodge Charly. Deixa aqui nos comentários se vocês gostou desse carro. Mas é um Ramaro, né? Obrigada. É um bom carro, né? Um bom carro. Qual o seu nome? Manny. Manny Halbaix. Sim, senhor. É o melhor lugar. É o dono, gente. É o BOF. Você não tem... Fusca? Besouro? Fusca? Não, Beetle. Não, Beetle. Não, não. Meia For... Meia For... 76 eu tenho no Brasil. O desse? É. Eu tenho 76. Olha o Fusquinha tatuado aí. Eu tive 72 em 2 vezes. Eu tento achar 64, mas não acha. É que eu não vi um Fusca. É difícil. É isso, né? É que eles não destroem carro antigo, assim? Sério? Quer ver que a gente tem ali atrás? Ah, eu acho que tem um Fusca lá no background. Eu vi um Fusca verde. Eu vi um Fusca. O Green Beetle. Olha, o New Beetle. O New Beetle, eu não gosto. Vamos dar uma olhada no... Vamos dar uma olhada lá. Vamos. Gente, aquela é uma opção que tá andando. Manny, você tem o melhor carro aqui. Enquanto a gente conversa aqui, ó. Mais carro chega, gente. Olha isso aqui. Olha o jeito que... Ele tava chegando, aí soltou o carro daquele lado e lá. Caramba. Não precisa ter muito cuidado aqui, né? Ele tá no carro velho. Ele tava chegando aqui, tá tranquilo. Você tá achando alguma coisa dentro do carro? Tipo, dinheiro? Ele achou um Playstation 4. Um Playstation? Mentira. Funcionando. Tem emprego aqui pra mim? Ele é o dono lá, velho. Ai, como é o job? Fala. Quando eles pegam o carro, quando chega. Fala. Fala. Olha isso aqui. Vamos ver as opção que tem por aí. Vamos ver. Vamos ver. O que que você me... Tipo, ah, sou brasileiro, tô chegando nos Estados Unidos que era um carro pra começar minha vida. Ah, então. Junker não é a melhor opção. É. O que que acontece? Bem explicado o que ele falou, tá? Que eu tô no ferro velho. Que igual eu falei, vocês vão entender lá pro final do vídeo, lá pro final da história desse carro, o que que eu tô querendo. Mas pra quem chega nos Estados Unidos, não vem no ferro velho comprar um carro, né? Tem que vir numa loja, num dealer, né? Isso, você vai num dealer. Eu recomendo... O que que eu fiz aqui? Eu tô há cinco anos aqui e eu tive vinte e sete carros. Ah, é? Vinte e sete? O que eu comprei, o meu primeiro carro foi um Civic. Eu paguei 450 dólares em Massachusetts em 2018. Legal, um carro legal pra você andar. Legal. Tipo assim, ele tava bem feinho, né? Mas a gente não... Com documentação. É, depois eu te mando umas fotos pra você... Tava bem, bem judiado. Só que tava com título. O carro tava rodando. O carro era de um mecânico. Só que o carro tava todo acabado. Aí eu comprei o carro. Aí o motor tava bom, né? Porque o cara era muito bom. Levei na casa de uns amigos, que eu tinha feito uns amigos lá. Sim. Fazia uns três meses que eu tava aqui. E cara, a gente desmontou o carro inteiro, pintou no spray. Aham. Pintando no spray. E a gente tava... Eu tava pra vir com um amigo meu pra Flórida. Aham. E tipo, a gente comprou o carro na quarta-feira. No domingo a gente ia vir. A pessoa chega aqui, entendeu? Tipo, igual eu comprei o carro velho. Daí você vem no ferro velho pra você arrumar teu carro velho. Ah, entendi. Aqui, aqui você compras peça. Isso. Esse aqui, particularmente, não deixa entrada... Tipo, você não pode entrar pra comprar peça. Mas a gente tem um Yocala. Ah, entendi. Que você pode, você paga dois dólares a entrada. Caramba, que doido, né? É, você pode entrar com a sua ferramenta e tirar peça. Ah, daí você... Aquele ferro velho que você entra com a sua ferramenta aí. Exatamente. Tipo, ah, que era uma roda. Vem aqui, desmonta e leva embora. Exatamente, você leva. Eu... Não sabia mexer em carro. Aham. Mas, cara, hoje em dia tem o YouTube. O YouTube... Você aprende tudo, né? Aí você vai tirar peça do seu carro e vai arrumando o teu carro velho. Foi assim que... Cara, no ferro velho, então o ferro velho funciona pra essas coisas. É, então. Zic, me mostra uns carros aí que seriam uma boa opção. Cara, isso daqui no Brasil, um Camry, vamos ver. Ah, esse aqui é um Toyota. Um dois mil e dez, acho. Vamos ver. Pra você ver, gente, tá top. Aí, ó. Aqui no Brasil rodava muito, muito, muito. Tem até capa de banco ainda, ó. Vamos ver. Esse daqui é um... Vamos achar aqui em 2007. 2007. Esse aqui é um Camry 2007. No Brasil, esse daqui valeu o quê? Uns... Ixi, caro pra caramba, gente. Uns trinta, cinquenta mil. É, por aí, trinta mil. Aqui é um Volvo. Ó, eu tô nesse ferro velho aqui, gente, viu, ó. All Buys Junk Car, que é o telefone, aqui é o endereço. Se você quiser... Se tiver algum carro que, tipo assim, mora aqui nos Estados Unidos, em Orlando, região, Tampa, essa parte, tem algum carro que não tá funcionando. Fala, ó, não quero mais gastar dinheiro com isso. Vem aqui. É só ligar nesse número aqui. Então fechou, ó. Tá aqui o endereço. Você chama no Instagram lá e a gente vai buscar pra você. A gente paga teu carro, tá? A gente paga. Ó, compra o carro, paga o carro, que é pra resolver problema. Olha aqui um carro bom, velho. Um Volvo. Um Volvo também, sei lá. Olha esse carro. Olha esse aqui. Tudo aberto, gente. Olha lá. Ó, banquinho rasgado, mas é coisa boa. Coisa boa, né? Coisa top, gente. Carro aqui no ferro velho. Enquanto no Brasil, isso aqui era... Ó, os carros que ainda tem um pouco de salvação, a gente mantém do outro lado. Ah, entendi. Aqui é um carro que pode ser vendido motor, vendido coisa mais... Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Eu tava mostrando a Mercedes. Olha, gente. Lá no fundo lá, ó, batido. Nossa, é um Camaro. É um Camaro aqui lá. Mentira. Olha isso aqui. Tem um Camaro aqui no ferro velho, gente. Não fode de fuso. Olha lá o que é isso aqui. Mas tem um Camaro batido. Deixa eu tentar passar pra cá rapidão. É um Camaro mesmo? É um... Só tá metade do bicho. Olha aqui. Caramba, o pé do cara ficou aqui, ó. Não tem problema. Gente, o Camaro foi cortado no meio. Os bancos tudo bom. Você quer um banco de Camaro, vem aqui e compra. Se quiser azul... Ó, meu pai. Meu pai quer gostar de comprar azul lanterna. Oi, ó, as lanterna boa. Você acha que você abre? Aí? É, não abre não, acho. Olha esse capão de titânio, ó. Cara, que top, né? É, isso aqui o... O cara bateu a frente. Aí foi vendido um motor e uma parte do chassi, velho. Entendi. Uma parte do chassi. Olha o tanto de motor, gente. Tudo motorzão. Tudo... Nossa. O que? Lincoln. Mentira, olha. Acho que é um Lincoln. Caramba. É um Lincoln Continental. Nossa, olha esse aqui que raro. Isso aí. Olha esse aqui, velho. E esse aqui tá pra destruir ou tá pra quê? Esse daí tá... Tem um tempo parado aqui que não sabe o que eu vou fazer. Ah, esse aqui não dá dó de destruir, né? Vai que tem um cara precisando da tampa dessa. Eu não consegui o título, que ele tá sem título. Ui, isso aqui, amor do céu. É muito difícil quando é isso aqui. Olha o tamanho dessa frente. Jesus. É caro, né? Ui, isso aqui. Mas olha, esse cara é totalmente restaurável. Olha o interior dele. Não, e ele é muito bom. Ele é confortável, macio, rápido, a direção é toque. Carro velho é com a Dani, né? Gente, coisa mais linda. Olha aqui os painel de madeira. Eu gosto, viu? Gente, tô num ferro, velho. Deixa aqui nos comentários qual que é o carro que eu posso comprar aqui. Tem um Lancer ali, ó. Igual do Gui. Caramba, deixa aqui nos comentários qual que é o carro. Zic, obrigado, viu? De coração. Obrigado ao Zic, obrigado ao Bu. Isso aqui eu fascinei, amor. Foi, né? Se não fosse muito caro, eu começava o trame, tipo... Vou pagar pra destruir ele, então. Não. Faça isso. Abre aí pra nós ver. Nossa. Fui, é V8, gente. Meu Jesus. Zec, briga... Zec, não. Zic, até no final eu aprendo o nome dele, viu? Obrigado mesmo de coração, viu? Tamo junto. E é nóis, tamo junto. Vou deixar os vídeos por aqui. Deixa aqui nos comentários qual que é o carro que eu posso comprar aqui nos Estados Unidos. Pra eu poder dar um rolê por aí. E é isso. Tamo junto. Valeu, nóis, hein? Fui.